As férias já terminaram e é hora dos alunos da UCS começarem com a corda toda. Para os calouros é o início da vida acadêmica e eles garantem que se comunicar não é problema. É uma área que me chama muito a atenção, a comunicação, porque eu sou muito comunicativa, sempre gostei de falar. Não sei, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas. Comunicação mesmo por gostar de comunicar, de falar, de expor. A professora Daiane Scheid diz que o papel das disciplinas iniciais é integrar os futuros comunicadores à universidade. Eles vêm bastante cruz ainda desse ambiente universitário, então eu sinto uma necessidade de orientá-los não só de acordo com a disciplina, mas também deles enquanto universitários, como que é o comportamento deles, a atuação deles dentro da universidade e tem a experiência também de abrir os horizontes. E o portal das profissões do ano passado gerou resultados. Esse ano a gente está encontrando vários alunos que vieram nos visitar durante o portal, gostaram aqui do ambiente, gostaram da gente, da nossa proposta de ensino e de aprendizagem e voltaram então como nossos calouros dos cursos de publicidade, jornalismo, relações públicas e fotografia. E o ano de 2012 promete. Então, incremento na agência, show de talentos, aula de início de semestre, tem semana acadêmica, tem uma amostra competitiva dos trabalhos práticos realizados em todas as disciplinas, muitas categorias. Um novo jeito de fazer as coisas. É isso que a gente espera. Bem-vindos todos.